Papai! Filho! Olha ali na frente! A Arlequina tá peidando pros tubarões! Vamos ver o que ela vai dizer! Ah, lá, lá, lá! Ai, gente, eu tô tão feliz! Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de levar um chifre! Papai, não precisa me derrubar ela! Ah, lá, 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 lá! Tubarãozinha! Papai! Filho, já deu, já deu, Alequina! Filho, você tá vendo? Ela tá toda empinada! E parece que ela tá peidando pros tubarões sentirem o cheiro! Ui, que nojo! Que nojo, papai! Que nojo! Ui, que nojo, papai! Oi, gente! Oi, Homem-Aranha! E ela tá me vendo! Alequina, toma essa, Alequina! Toma essa, Alequina! Pode tentar! Voltei, filho! Vai derrubar ela, filho! Oxi! Não, não, não! Tá difícil! Toma, Alequina! Ai, filho, peraí! Vai, papai! Quer saber alguma coisa? Não, não, não! Toma essa, Alequina! Ah! 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 Adorei a nossa aventura, papai! Eu também adorei a nossa incrível brincadeira de jogar a Alequina lá embaixo! Mas sabe qual é o maior problema agora, filho? Peraí! A gente tem um problema com o Nelson! Nelson? Nelson, não fique assustado! Tá tudo bem! A Alequina já se foi, aquela super vilã! Ela não vai aparecer aqui nas nossas costas agora! Tá tudo bem! Filho, não tem música calma! A gente tava familiarizando... Ele tá com... Ele tá com... Eita! A Alequina! Que parou a Alequina, papai? Ela dá medo das pessoas! Eu só quero falar uma coisa... Ah! O quê? Esse carro é de vocês? Agora é com ele, papai! Filho! Aquela super vilã! Vamos com o carro! Vamos persegui-la! Vamos, papai! Eu não acredito que ela vai ter o nosso carro, a galerinha que tá assistindo! Eu sou bebe-aranha e preciso muito da ajuda de vocês! Deixa o like! Vou te pegar! A Alequina devolva o nosso veículo! Ela tá gritando, papai! Pega ela! Pega ela! Ela tá lutada! O Heitorzinho deve tá falando a Rudo! Ah! Eu entendi! Ela vai passar pelo cinema! Que roda! E aí, vocês! Já era! Perdeu! Você vai perder o seu veículo, Macraia! Nunca! Adeus! Agora, agora! Ela parece uma sinigaita! Ai, gente! Tá bom! Eu tô em nome da lei! Tá bom! Eu tô muito arrependida! Desculpa! Olha só! Eu não queria fazer isso! Eu... Eu me arrependo muito! Ah, não! Você tá achando que vai enganar a trouxa duas vezes, a Alequina? Sim! Desculpa, gente! É que é muito mais forte do que eu, sabe? Peraí! Eu tive uma ideia! Vem aqui, papai! No cantinho! Fala! Eu pensei em levarmos... Enganarmos ela! Levarmos ela pra cima do prédio e... Jogar ela de cima do prédio! Jogar! Mas fala... Vem de que você é um bom samaritano! Tá, filha! Deixa comigo! Mas peraí! Os capangas da Alequina estão querendo me combater! Toma aqui, capanga! Bum! Yes! Então é isso, né, gente? Ó! Só queria... Sorry, sorry, sorry! E... Olha só! Eu vou ser sincero para vocês! Eu estou ficando confuso! Alequina! Vem aqui! Eu vou te levar pra um lugar muito abençoado! E você vai curtir! Entra aqui dentro do carro do Nelson! A Alequina confia! Ah, vamos lá! Eu estou sem fazer nada mesmo! O lugar legal! Ai! Fala pra mim, como é esse lugar legal? Ele é mais legal que um ônibus! Que é grandão! Olha o tamanho desse ônibus, galera! É gigante! O nome dele é Maze Bank! E ele é o maior prédio do GTA V! Muá! Ha! 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 Vem lá! Olha lá! Lá! Alqueira! Só isso! É aquele lá, ó! E naquele prédio super altão! Ai! A gente vai poder sacar muito dinheiro! Porque lá dentro dos bancos... Ah! Dentro dos bancos... Dinheiro! Dentro dos bancos eles guardam dinheiro! Ai! Agora eu gostei! Adorei! Agora eu vou! Ah! Estamos chegando! Estamos chegando! Estamos chegando no banco mais grande e grosso da cidade! Eu quero todo o dinheiro que tiver lá! Aqui! Vamos subir aqui na... No elevador, né? Fumando! Não, papai! Tá fumando! Não! Fuma! Sua jamanta! Yeah! Filho! Fumar faz mal, né? Fumar faz mal e deixa as pessoas gordas! Sim! E ela tranca todas as suas veias e as vias respiratórias! Sim! Vamos subir, vamos! Vamos subir! Hum! Já estou sentindo cheio de dinheiro! Nossa! Realmente! Esse prédio é muito alto! Tá! Mas... Cadê o dinheiro? Deixa eu ver! Fala dinheiro pra ela, papai! Ela é interesseira, né? Hum! Gente! Eu não estou vendo dinheiro nenhum, gente! Olha só! Ô, Arlequina! Você é alto! Arlequina! Por acaso você é fã da Anitta e da Luísa Souza? Da Anitta, um pouco! Da Luísa Souza, muito! Filho, você gosta do canal do Enaldinho? Gosto, papai! Hum! E do Matheus Coasne? Esse eu não conheço! Causane, né? Ninguém conhece, filho! Sabe o que as pessoas conhecem? O chão! Arlequina! Você vai ver ele agora! Ela caiu no andar abaixo! Ela tem que cair mais abaixo! Pera aí! Vamos descer! Oxe, filho! A gente pode descer! Ela está no andar de baixo! A gente pode descer pra dar mais um empurrão nela! Pra ela descer de vez agora! Vamos aqui! Quer ver? Só achar ela aqui nesse... Ué! Cadê ela? Vai aparecer! Ela vai aparecer aqui! Alequina! O quê? Alequina! 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 Opa! Opa! Pera aí! Ela está aqui? Está ali, papai! Pera aí! Cadê? Cadê? Ela está ali! Ela está ali! Alequina! Que tal dessa vez você provar o chão de verdade? Eu sou o Vênus! Não, Vênus! Faca! Não! Não! Meu Deus, papai! Volta! Papai! Para com isso! Não vai, não! Virei ao normal de novo, filho! Papai! Essas crises só te batem quando você fica com raiva! Filho! Eu acho que agora eu vou ligar pra Alequina pra pedir desculpa pra ela! Ela está aqui! Não precisa desculpa não! Vem cá! Vem cá! Alequina! Alequina! Aqui, ó! Alequina! Não fica chateada! Papai! Não fica chateada! Não fica triste, papai! Não fica chateada, filho! Eu estou muito chateada! Porque vocês me enganaram! Eu sei que eu roubei o carro de vocês, mas... Sabe? Eu acho que eu aprendi a lição! Não é legal fazer isso! Muito ruim! Eu também vou perdoar vocês, tá bom? Mas eu nem pedi desculpa, hein? Não? Não! Você ouviu o que você ia falar! Fala, papai! Alequina! Eu queria dizer que apesar de todos os momentos de falha, você é o que motiva-me a viver! É o que me dá alegria, o que me dá forças pra continuar de pé a cada dia! Você, com a sua maquiagem borrada, azul e vermelha, me inspira e me fortalece a cada dia! Alequina, eu te amo! Me perdoa! Um avião! Uma avião! Tchau, babacas! Nossa! Eu preciso correr dela! Corre! Não, filho! Ela vai pra varanda chorar! Não! Vamos pegar ela! Não vai! Vamos pegar ela lá! Vem cá, vem cá! Vamos pegar ela aqui não! Carro! Filho, eu já sei o que aconteceu O meu beijo transferiu o Venom pra ela A gente tem que derrotar o Venom que tá dentro da alma dela E transformar ela na alenquina do Ben O Venom, o Venom saiu, o Venom saiu O Venom saiu dela, simbionte, agora ela tá bem Oi amor Gente, o que aconteceu? Por que que eu tô no meio de uma avenida? Eu não lembro de nada O que aconteceu comigo? Ai Foi você que fez isso comigo, foi? O que aconteceu com você amor, foi o seguinte A gente tava no pier Quando de repente o Venom te bateu E daí eu derrotei ele junto com o nosso filho E agora você disse pra mim Que me ama e que quer ficar comigo Não foi isso, filho? Ivi, que vai dar todos os dinheiros do bunker pro papai É, depois você desmaiou Uou, que bizarro Nossa, que Venom donadinho Mas obrigado Homem-Aranha Tô tão feliz que você sempre salva tudo Você dá moral pra história, sabe? Você é um belo do super-herói E o que você vai dizer sim? Você falou assim, eu vou dizer sim pra tudo pra você Homem-Aranha Quê? Você vai falar que vai fazer tudo que o papai mandar Olha lá Então tá falado Yes Vamos fazer pra ele, Kira, gastar todo o seu dinheiro? Vamos O dinheiro é pra ele Que é isso, gente? Hoje eu vou O dinheiro é pra gastar Hoje eu vou beber xandom Que é? Xandom, papai? Essa é uma bebida de adulto, né? Eu vou beber o meu escarro todinho Enquanto você bebe seu xandom Isso, filho Mas tem xandom sem álcool Porque é pras crianças passarem o ano novo Com papai e mamãe Ah, tem? É verdade, eu já tomei uma vez Com meu papai e mamãe Champanhe sem álcool Exato, Yes É xandom, champanhe, não é? Nenhuma coisa? Achei que era É, acho que é Vamos pegar aqui um carro Vamos pra pai agora Pra gente gastar todo o nosso dinheiro Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse filme aqui Olha aqui, não vai no seu carro O que a gente vai dar? Vocês estão gostando desse filme, rapaziada? Corrida, corrida agora, vai Corrida Que vença o melhor Eu vou te vencer, sua locreia Até onde a gente aguenta, vai? Até onde a gente aguenta? Cuida, cuida O último que tirar a mão do PC Ganha 100 mil dólares Vamos, Mr. Beast A Alequina não faz ideia de onde é a praia Vai, Alequina Você não sabe, papai Você não sabe Isso tá muito divertido A Alequina Acelera, Jesus Ela tá virando o culpão, né? É perseguição, Alequina Fiz que tu tá no GTRP E eu sou a polícia Vai, 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 vai Isso é muito divertido Papai, você não diferencia o som da polícia e o som do ambulância? A polícia normalmente tá metendo bala A ambulância não A ambulância não pede pra mim, meu filho Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Não sei Direita, direita Papai, ela deu a fuga Ela deu a fuga, filho Droga Nossa, eu não acredito Droga, eu não acredito que ela deu a fuga Não, papai O pior é que a gente parou bem na trilha do trem Sim, será que o Thomas o trem vai aparecer aqui? Thomas o trem é você Thomas Thomas, olha Me ajuda a descobrir uma coisa, Tominhas Aonde está a Alequina? Ah, a Alequina Eu sou Thomas E a Alequina Sabe onde é a Alequina? De onde? De onde? Atrás De onde? Atrás de onde? Eu não sei Eu perdi a minha memória Eu acho que o Venom entrou em mim O vilão de verdade desse filme é o Venom E vocês devem derrotá-lo Provavelmente o Venom estala na praia Peguem uma moto off-road E façam manobras até encontrá-lo Faz a mágica aí Faz a mágica da moto que ela vai aparecer, Thomas, vai Mas se vai dar uma moto, eu queria Meu Deus Ele fez um círculo de moto, papai Siga, papai Você está com vozes sem Venom Aê, papai Filho, agora Você está sem ainda O problema é seu Vambora, filho Vamos lá procurar o Venom Nossa Papai virou Aquele canal do YouTube O que? Vamos, papai Vamos sair do caminho da praia Eu sei Vamos na espreita Porque o negócio agora está tenebroso, filho Porque a gente vai ter que encontrar o Venom De um jeito Or the other Eita, o que você vai fazer? Vamos diretamente para a praia Eu também vou te encontrar na pia, papai Também vou te encontrar na pia, meu filhão Meu Deus Eu não vou cair 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 Meu Deus, que terrible Isso aqui, filho Está igual Prova de resistência do Big Brother Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não vou cair Olha aqui Cheguei no fim, papai Eu também Opa Opa Agora Será que ele está dentro de uma caixa misteriosa Ou será que nós vamos ter que abrir contêineres misteriosos com carros milionários Olha os tubarões lá, papai Olha os tubarões lá, papai Filho Os tubarões estão naquele yate milionário Com certeza o Venom está lá, papai Junto com a Arlequina O Venom está naquele yate milionário A gente vai ter que pegar um jet ski e apostar uma corrida Até chegar no yate E chegando no yate nós vamos poder encontrar o Venom Porque olha só O yate é preto E preto é a cor do Venom Verdade Olha lá, papai Tem um monte de barcos aqui embaixo Cuidado, filho Esse mar O mar pode ter tubarões, filho A Arlequina deve estar por aqui Opa Corre, filho O Venom está por aqui Corre Ele está por aqui, papai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O preto Vamos lá, rola Uhul Vamos lá, vamos lá Vamos lá O preto Yes Eu amo as fr Overwatch Black things Yes Black shop Principalmente girls Yes Eita papai A Hermaldinha é ruiva Aqui A Hermaldinha é moira É, filho, no Brasil, né? Aqui. Aqui. Não, tô aqui no Brasil, papai. Não vai pro Brasil. Filho, eu quase... Encalhei, eu quase encalhei. Tô chegando aí. Esse navio, esse adio aqui é churro, papai. As escadas são todas douradas. Filho, como vão subir essa... Eu acho que é de casa aqui, não tá. Como vão subir até aí em cima? Eu já sei, com a minha teia. Não, seu xixi, tá cadê meu papai pra me ajudar? Cheguei, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Papai, papai. Cadê, 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 cadê? Eu vi uma coisa que não deveria ser vista. O Venom tá ali. Eu falei que esse era o barco dele. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele não se preparou pra ir. Ó, se preparou sim, filho. Tá vendo? Vamos ver o que ele vai falar. Ele tá bafo? Homem-arônia! Ele logo me vê, filho. Estou seguindo você há muito tempo. O que você quer de mim, Venom? Eu tenho uma pegueira no meu pai. Eu quero destruir a sua vida. Comer o teu pâncreas e o teu pulmão. Nossa, tem uma moto passando aqui dentro do mar. Olha só, Venom. Você jamais vai pegar a minha vida pra você. Sabe por quê? Porque a minha vida é abençoada por Deus. Por Jesus. Será mesmo, minha heranha? Eu tenho um... Você não conta pro seu filhinho o que você faz em off. Pior. Você fica quieto, Venom. Você fica quieto, hein. Quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme. Será mesmo que você será salvo? Filho, acho que já deu. Toma essa, Venom! Toma essa, Venom!